Tô bem doida, tô bem doida, tô, 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 pode me amarrar, pode botar a camisa de força que eu tô bem louca, bem louca, bem louca, bem louca, bem louca, com tanta coisa, gente, meu Deus do céu, ó, final de semana eu tô ouvindo o noticiário, não tem? As pessoas tão assim, ó, estão cagando e andando, com a minha desculpa da palavra, com a minha desculpa da palavra, gente, mas eu tiro aqui pela minha vizinha, ela é vinho, eu passava pela ali, todo mundo escondido, todo mundo escondido, né, agora passou dois, três, quatro meses, cinco meses, pronto, ainda eu quero saber, já quero vir aqui em casa, a zanza, a mãe, tem todo mundo, Ah, não, agora tá mais tranquilo, tranquilo o quê, gente? Tranquilo aonde, meu Deus do céu? Nós não temos vacina, as vacinas estão vindo, mas eu não sei de onde que ela vai ver se elas estão vindo de a pé, estão vindo de bicicleta, eu não sei como é que elas estão vindo, porque não chega? Eu tô bem nervosa, eu tô bem nervosa, que tá todo mundo assim, ó, 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 meu Deus do céu, né, a gente do céu tava andando ali na rua ainda, um monte de gente tudo junto, tudo amontoado, e é prefeito a dizer, não pode, é o povo aí, é o governo, não pode, é o povo aí, nós temos que fazer a nossa parte, gente, a dona Maricotinha tá aqui como vocês, povo que eu sou, mas eu acho que nós temos que mais botar a mão na nossa consciência, tá muito assim, a não ser na sorte, sabe? Ah, comigo não acontece, né? Antes a gente sabia muito os números, agora a gente já tem nome das pessoas, então, ó, tá chegando perto, a água tá batendo na bunda, vamos acordar pra vida, vamos acordar pra realidade, tá bom? Uma hora tem ós, outra hora não tem ós, abre as coisas, fecha as coisas, entendesse? Então tá todo mundo muito com, com, como é que se diz? Apreensivo, mas tem muita gente também que não tá mais nem aí. Outro dia eu tava conversando ali na venda, o rapaz assim, ah, dona Maricotinha, essa doença aí eu já peguei em dezembro, eu digo, ah tá, e, andei muito ruim em dezembro, andei com falta de ar, andei sem, eu senti o gosto das coisas, só, eu acho que eu tava com a, com corona, eu disse, meu filho, tu não diz tolice, meu filho, não deixa de ser tolo, meu filho, tu acha que tu pegou isso aí em dezembro? Ó, o pico, ó, tem hora que diz assim, olha, qual que é, quando é que é o pico, qual é o pico, quando é que tá o pico? Não sei, ou só sei que não temo cura, é isso que eu sei, é a única coisa que eu sei, não temo, nós não temo cura, o Tibero quer sair, eu tô segurando ele, ele tá tocando um violão, a gente tá se entertendo, eu faço uma comidinha pra ele, é tudo pra segurar o homem aqui, e olha, não é fácil, ele quer, porque quer sair de casa. Ô, nega, frita esse lipezinho aí. Vou fritar, meu filho, vou fritar, daqui a pouco eu já frito, eu tô conversando. Eu vou comer aqui em casa, quero fazer alguma, quero fazer uma, uma cachaçinha. Não, 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 tem nada de cachaçinha, fica aqui aí quietinho, que eu tô conversando. Já não vou na venda, já não vou na venda ainda. E não pode, não pode. Já comprei uma bela bica ali. E como é que é, né, gente? Olha só, ele acha que pode ir, ele acha que tem o corpo fechado. Olha, eu só tô assim, eu só acordei, não tem, minha desculpa, o desabafo, mas tô preocupada com todos assim, que tão assim, nem aí pra esse corona, pra essa covid, pra esse pandemônio que tá aí. Calma, gente, calma na alma, eu comecei meio louca, agora já tô melhor, e vou ficar mais melhor, se Deus quiser. Vai dar tudo certo, mas vou fazer a nossa parte também, né, porque esse Deus também já é puro demais, né, já fico louca de novo. Ó, meus queridos, ei, gostou? Então vai lá no YouTube, Dona Maricotinha, te inscreve, curte, comenta, compartilha e aperta na pingueleta. Todos os dias tem filmagem nova pra vocês. Tchau, 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 tchau.